A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo à Summoner's Rift Nossa... Sua mãe foi minha terapêutica A mãe dele, minha terapeuta Andando com uma Grande garrafa de Daryl Ok Fechei Terminei de ler Holy Mano O negócio é mais pesado que eu imaginava Oh, parece que tá lento meu computador O que será que tá, hein? Tem duas versões pra isso É, mas o que ela falou ali Foram coisas muito específicas, mano Considerando o histórico desse cara que fez com ela aí Eu imagino que Eu tô inclinado a acreditar no que ela tá falando Tá Quem conhece a Remy? Pagano, mano Calma aí Calma aí Ih, trouxa O que aconteceu? É... Vocês conhecem a Maria? Tem um nick de Remy Nos Estados Unidos Uma jogadora support transexual Ela nasceu um homem e... E... Mas... Não aceita o... O... Sexualidade, talvez Não consigo falar, mano É muito difícil Nessas horas Calma aí Eu vou tomar gank, não vou Ela jogou pelo Renegade, exatamente Tem um Olaf aqui Tem um Olaf aqui E... E acho que eu nasci ontem, né mano Esse cara também acha que eu nasci ontem, né mano? Quer ver? Tem um Olaf aqui Ó, falei É difícil, mano, essas coisas assim Ai... 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 Então... Basicamente... Ela era uma... Ela é uma menina muito tímida Certo? É... E há os preconceituosos que na stream aqui falam Ah, menina não É homem, nasceu com pênis Não, gente É menina Só que essa gente fala com menina É menina! Tá? Então não tem essa de... É... Independente se que é identificado É menina Calma aí Calma aí Agora tem que gastar o flash, talvez Calma aí E... Ela é o jogador do challenge lá nos Estados Unidos Suporte Que basicamente Entrou em um time profissional chamado Renegades Esse time aí Ele é o do Monte Cris Pra quem não sabe Calma aí, hein? Meu Deus Caralho, tá difícil, mano Deixa eu jogar em paz Pra que forçar a treta de que, ó? Que ruim, ruim, mano Ok, sem farpas, mata E... Nossa, mano, calma Então ela entrou nesse time aí do Monte Cristo Mas o Monte Cristo, na época, isso foi em 2016 Ele não podia muito cuidar do time Né? Acho que não ganhei, tava na Coreia Ou coisa assim E... Ela cancelou o TP, o que é melhor ainda Quer dizer que tem um cara que vai ter que voltar andando Então ela entrou nesse time da Renegades aí do Monte Cristo Só que o Monte Cristo, na época, não podia cuidar do time Então ele delegou as tarefas pra um cara chamado Badawi Tá? Eu esqueci o primeiro nome dele Mas o segundo nome é Badawi Pode pisar na internet aí É... Cris Badawi? Qual que é, mano? Acho que é Cris Badawi, né? E... Ele prometeu pra Remy Que caso... Eu trago uma visão Oh, meu Deus Para de forçar gank no top, mano Esse cara é chato Mano... Mano... Esse cazique, esse palhaço Deixa eu farmar O que que eu tava falando? Então esse Badawi Ele... De acordo com o de duas histórias, né? A... A Remy disse assim Que caso... Ela... É... Conseguisse uma cirurgia Pra... Tirar... O... Pinto E transformar numa pepeca Ela ia jogar LCS Pro time Renegades Mais cheias aí, panacas DRZ42 Muito obrigado por um ano de sub Sub... Abençoe com a mata Blast, favor Muito obrigada É... Aí agora eu vejo o que aconteceu, mano Então esse é um lado da história, né? É... Então o Cris Badawi Ele falou pra ela que ia... Prometeu pra ela uma... Uma cirurgia Pra... É... Chama... Como é que chama, mano? Cirurgia de... Mudança de cerca É um nome mais específico pra isso, mano Disjunção Verdinhas Dinheiros Pecúlios massivos serão gastos Calma aí É... É... Oi, Jonathan Guzman Muito obrigado pelos beats Sub... Abençoe com a mata Blast Calma aí Calma aí Será que ela tá aqui? O Olaf? Mano, não consigo fazer a história Calma É... Holy! Que que é a história mesmo? Já esqueci, mano Calma 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 Que que é a história, mano? Então... Foi basicamente Feita essa promessa Então ele ia dar uma... Ele ia pagar uma cirurgia de mudança de sexo Com o próprio dinheiro dele Tem um... GP vindo aqui E... Nossa, mas melhor falar isso depois Quando terminar... Quando terminar o jogo, vai Eu não... Geralmente eu consigo falar essas coisas Que eu tô jogando Mas por algum motivo Eu não consigo falar agora, mano Geralmente eu consigo Vocês sabem disso Por que que você veio aqui, mano? Não... Não... Vamos... Vamos terminar de falar desse assunto Quando terminar esse jogo, tá? Eu não consigo explicar por algum motivo agora, mano Deixa eu terminar o jogo aqui de boa, tá? Ninguém fala o que aconteceu, não Deixa eu contar A história é pesada E tem muito mais detalhes que vocês estão sabendo Pelo que eu li... Agora, 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 mano Sabe? Pelo que eu li agora, agora, agora Eu não consigo falar agora Calma aí Calma aí Meu Deus Morre, sua Kenga Morre, sua Kenga Meu Deus Meu Deus Como é que ela corre tanto, mano? Você vai jogar Fortnite? Talvez eu queira jogar Fortnite Na verdade, sim, mano Mas eu tô muito ruim no joguinho ainda Mas eu queria Eu queria jogar Fortnite É, culpa do Kazisk Que farsa treta Exatamente Eu não consigo contar, mano Eu falei, mano Deixa que eu farmar É... Não que seja ruim gank, né? Eu tô gostando desses ganks Mas se isso identifica Que a minha botchina vai perder Então eu não curto muito Como é que tá a torre? É... Eu preciso de formular essa torre Como é que tá o caçadinho? Caralho, meu farm tá ruim, mano O dela tá pior, né? Mas o meu já tá bem melhor Basicamente, o médico não deixou Destruir o genitário dela E o software é reversível, tá? É isso que é a notícia De dois dias atrás, mano Eu quero contar pra vocês O que aconteceu agora Hoje Ninguém sabe que tem Um Olaf aqui não, tá? Ninguém sabe Ninguém sabe Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá de qual talento? Nossa, agora que ela conseguiu Procar em mim Viu qual o Olaf tava aqui? Pra colar foi mid? Ele tava mid agora, né? O Olaf foi eliminado O Olaf foi eliminado O Olaf foi eliminado Tô jogando sem um Ard Não é bom não Vamos pegar meus 20% CDR Que é melhor Ah, não Boa não Ela tá aqui Se ela tá aqui Por que que eu vou fazer isso? Se ela tá aqui Por que que eu vou fazer isso? Então Tipo Tipo A Queen dá o burst E recua Faz a que eu gastar ult Aí ela consegue Bastante coisa Agora eu queria entender A build da Queen Por que diabos Ela fez Não fez eletrocutar Contra o nosso time Vai ser muito melhor Foi base Seria bom ganhar esse gold solo Nem Olaf Deixa eu levar essa torre, mano Que chato Que chato, né mano? Deixa eu contar a história Minha Queen Pera aí, que a Keio fala Criatividade através da tecnologia Quando ela volta a base? Entendi o que ela falou aqui, mano Como é que tá o farm? 102 Tão ruim não, mas... Ah... Eu posso morrer aqui A propósito Posso morrer Ah, se eu tivesse TP Opa Queen Agradeço isso Eu agradeço isso Eu agradeço isso Eu agradeço isso Que trouxas Falou lixos Isso é muito worth Podia ter puxado Não podia dar TP não, né? Na verdade Não podia dar TP não Podia ter continuado, não E... Seu Olaf tá muito squishy Ah, nem faço item Ruim chamado 15 Rodei esse item, mano Agora O jogo eu tenho que fazer heal-eye talvez Ah, não quero fazer heal-eye também Nem sei que item eu faço Na verdade, a gente não tá fazendo nada esse jogo O que eu tô fazendo é o Kha'Zix Será que o imbecil tá aqui? Que aí eu tomo um stomp de GP no começo, não tem nem graça Mas depois o menino fica sumindo de contra ela, literalmente Vamos só puxar isso aqui e botar pressão Ainda mais eu tô top level Merda, mano Tô travando o computador Eu salvei alguém ali? Deixa eu só arrumar um negócio aqui, gente Calma aí Acho que eu sei o que tá acontecendo no computador Calma aí É a minha placa de vídeo Mais, procurações globais Eu vou redefinir, eu já tinha dado um mínimo overclock Pronto Vamos ver se vai melhorar agora Era pra ser triple kill o meu, mano É, eu tô bem forte Mas não vou encher essa blackmail por enquanto, não Porque eu mesmo na vantagem no começo do jogo Ela não consegue ser tão eficiente assim Ela tem um dos bonecos que Não tem que ter kill Tem que ter farm, entendeu? A não ser que tenha 10, sei lá, 20 mil kills, né? Acho que é sujeira no computador Vai, Queen Leva isso aí logo Ah, quer saber? Pode, amiga Interessante Bota até armadura Beleza, vamos fazer ginzo Por que que eu não gosto da ginzo? Nunca gostei de ginzo Mesmo lugar é forte Qualquer boneco Eu reconheço que é forte Mas não gosto Sei lá, eu acho muito Tipo, pra você funcionar essa ginzo Com qualquer boneco do jogo Você tem que destacar ela Dá bastante alto ataque antes, entendeu? Tipo assim Que é o late game Se entrar no duelo com alguém Ela pode perder Porque Ela tem que ter Ela tem que ter dado bastante Alto ataque antes, entendeu? Tipo agora Tá vendo, ó Tá vendo meus destaques? Ó, aumentou Tá vendo? Ó Aí tem estacado Aí eu fico fortinho Vou conseguir ir num cenário assim Na verdade É a mesma coisa de Jax Trim da Mary e Atrox Pra pensar São todos bonecos Que também precisam Bater bastante alto ataque Ops Sorry Ops Sorry Lutei errado Eu lutei errado, mano Apertei R sem querer Em mim Alt-R Bom que eu tô muito forte Bom que eu tô muito forte Aqui tipo assim Jax Tem que dar bastante alto ataque Pra ele destacar a passiva dele Trim da Mary Tem que dar bastante alto ataque Pra ter crítico Né? Por causa da passiva também Aatrox Poucos sabem disso Mas a passiva da Atrox Dá ataque speed também Entendeu? Quando ele junta as fúrias Pronto A lenda do Jax é assim Isso aqui do caso de que Tem que ser pelo item Né? Tipo Ela só fica forte Pra duelar Quando ela tá destacada Já com o game Então eu vou ser de que Eu nunca devo tentar Duelar antes alguém Você deve destacar Alguém Algo antes Entendeu? Nos minions Claro que vai ser bom ainda Late game Mesmo sem os stacks Né? Que vai acumulando os stacks Depois Mas Entenderam a lógica T started Ninguém Falta Que vai acumulando Mais Minha Tem que ser Ah, eu não quero fazer mais ataque speed, mano. Eu quero saber o que eu vou fazer. Eu vou fazer rabadão. Vou fazer rabadão. Esculpida em luz divina. Derrete isso aqui, mano. Mega Solute, tá ótimo. Isso é muito bom pra gente, mano. O time deve ganhar isso aqui. Mentira! Que mentira! Como que acertou isso da Rakan? Eu não tô jogando bem, mano. Essa Tristana jogando também. Mais medrosa que a minha avó. Sem... Ah! Sorte que Rakan e Shaya é OP, mas... Não deu certo aqui pra eles, né? Nossa, cara. Que nojo de Rakan e Shaya. Que que a Tristana tá pingando, mano? Bom, o caçadinho também é tão OP quanto. Eu não tô jogando bem. Tristana também, viu? Nice farm. Thank you. Thank you. Aí, mano. Vamos ver se a Ginza vai ficar boa agora? E vocês falaram, a Ginza é boa. A nova Ginza é boa quanto mais AP você tem, né? Ah, sério isso? Você pegou meu farm? Sério? Sério que o GP pegou meu farm? É sério isso, cara? Bom, faltam... Bastante Gold pra minha Rabadon ainda. Meu farm não está bom, como eu gostaria que tivesse. Eu enxergo o infinito. Na verdade, eu nem tô muito no clima de ligar esse tempo nos últimos dias. Sabe por que que eu liguei agora? Porque eu liguei no impulso. Eu senti que eu tinha que ligar. Ah, mano. Mas o meu farm está ruim, gente. Eu não tô falando isso por ser cuzão. Sabe? Eu sei que você está pensando. Ah, 240 de farm e 24 de jogo. É o ideal. Mas... Farm ideal mesmo seria uns 270 agora. Entendeu? Não estou zoando. Não é que está ruim, mas... Eu estou. Que eu lavo o mundo. Derrete isso, mano. Olha, eu tenho Rabadon, seus Bocós. Ainda faz. Olha isso. Descerpenta aqui o meu. Nossa, dei muito dano em área. O meu cobrador travou tudo ali. Mano, que nojo de Rakan. O boneco de Rakan e Shaya. O boneco de Bicilloid, mano. É, com Rabadon dei muito dano, né? Por causa do farm. Isso estava bom, mas eu queria que tivesse melhor. Boa noite, mata. Boa noite, mata. O que é isso? 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 O que é isso?